Olá! Uma dúvida muito frequente é qual o teste fazer para detectar o coronavírus ou mesmo na hora de interpretar esses resultados? Então isso realmente não é tão simples assim. Às vezes eu me deparo com um paciente ou outro que vem perguntar qual o teste que eu devo fazer, eu fiz esse teste, quer dizer que eu não tenho. Então algumas orientações a gente pode já deixar para vocês para poder saber o que fazer ou qual o teste fazer e também ter uma ideia de como interpretar. Um teste que eu já quero descartar de cara é o teste rápido, aqueles que vocês veem em farmácia. Eu, sinceramente, não confio. Os próprios testes do cotonete, o suave, que a gente fala, que é o PCR, ou mesmo a sorologia, que é o exame da coleta de sangue, eles já não são tão específicos, não são tão sensíveis. Então já dificulta até para nós médicos para podermos fazer uma interpretação mais adequada. Agora, esses testes de teste rápido, teste de farmácia, eu não vou nem gastar muito tempo porque eu realmente não confio, não indico para nenhum paciente não fazer. Então a gente costuma fazer, no início dos sintomas, o teste do cotonete, aquele teste do nariz. Só que é um teste realmente bem incômodo, dói, incomoda e não é barato, são exames caros. Então é muito importante que o paciente tenha uma noção de quando fazer esse teste. Perguntam de fazer esse teste logo depois de ter o contato com alguém que teve a doença, alguém que foi confirmado, mas nem sempre vai ter uma resposta adequada. Se tiver sobrando dinheiro para fazer o exame, tudo bem. Se não tiver incomodado em fazer o teste, tudo bem. Mas não estava sobrando dinheiro para ninguém, né? Então o que eu costumo orientar com meus pacientes quando tenho contato com alguém é realmente observar os sintomas, manter uma certa quarentena, um certo isolamento das outras pessoas, principalmente as de risco. E no momento que apresentar os sintomas, aí sim fazer o teste. E quando? Eu costumo orientar a partir do terceiro a quarto dia, que é onde tem maior chance de dar positivo, desde que obviamente esteja contaminado. Até porque antes disso, no primeiro, segundo dia, é muito no início, então é uma chance maior de dar um falso negativo. E até o oitavo dia? Fala-se até o décimo, mas eu costumo orientar de fazer entre o terceiro e o quarto dia até o oitavo dia do início dos sintomas, tá? Para a gente poder ver se a pessoa está com a doença. A sorologia, a gente tem o IgM e o IgA geralmente alterados a partir do sétimo dia. Mas não é um exame muito bem feito para poder avaliar se a pessoa está com a doença. A sorologia, o ideal é para ver se teve a doença. Por isso, eu geralmente peço junto com o IgG, que fala a favor dessa parte crônica, depois da segunda até a terceira semana, para a gente ter uma ideia se de repente a pessoa teve a doença. Então não vai ajudar muito o que eu tenho que tratar ou deixar de tratar em cima da sorologia. Às vezes eu falo, ah, então eu fiz a sorologia, estava com sintoma, mas deu negativo. Não quer dizer nada. Não quer dizer que você não esteja com a doença. No momento dos sintomas, o ideal é fazer o cotonete. E também não adianta fazer o teste do cotonete depois de duas, três semanas. Fala-se muito de repente o PCR, que é o do cotonete, continuar positivo depois de muito tempo. Infelizmente pode acontecer. Porque o exame não foi feito para detectar se o vírus está vivo ou morto. Então pode aparecer alguns fragmentos do vírus, ou mesmo o vírus morto. E por conta do pulmão não ter tido a tosse necessária, não ter tido aquela espectoração necessária, por um motivo ou por outro, na hora de fazer o exame pode sair e não necessariamente que a pessoa esteja ainda transmitindo. Isso é muito importante. Então, o importante é saber qual o exame fazer, em qual momento fazer. E a sorologia, geralmente, para ver se teve realmente a doença. E ainda assim, tem alguns casos, que eu já até falei nas minhas redes sociais, de pessoas que realmente tiveram o COVID com PCR positivo, isso sabidamente diagnosticado, até com sintomas bem sugestivos, e acabou não dando um IgG positivo, o IgG reagente. Pode ser por conta da resposta celular da pessoa, não ter criado os anticorpos necessários, mas geralmente continuam tendo essa memória imunológica, digamos assim. Então quer dizer que eu estou imune ao coronavírus, já tive, não vou ter mais? Infelizmente essa resposta a gente não tem essa certeza. Eu torço para que sim, todos nós torcemos para que sim. Mas na dúvida, sempre procure o médico para poder avaliar qual vai ser o exame a ser realizado, para poder avaliar qual vai ser o exame mais indicado, para ver se você está com o coronavírus ou se teve o coronavírus, e até para ter essa real e correta interpretação. Não é muito simples nem para nós médicos, imagina para quem não é, imagina para o leito. Sempre procure um médico de confiança.